Música Me chame de amor que te faça uma música Você não é Google, mas tem tudo o que eu quero Você não é Guilherme, mas sempre faz meu coração sentir reação Serve que é o meio-dia, eu conheci o amor da minha vida Que é você, até parece brincadeira Entretanto, é grande vento, pra mim Pois deste simples maneira, leva a vida em diante A quem fica espantado pela minha maneira de ser Teu pai, tua mãe, teu irmão ficaram imóvel quando te viram comigo Viajar no seu sorriso é como apreciar a mais bela paisagem Sou Deus e sabe a vontade que eu tenho de te beijar Sou Deus e sabe a vontade que eu tenho de te abraçar Sou Deus e sabe o quanto eu te amo Não sou um gênio em língua portuguesa Mas eu sou suficiente pra saber que nós somos sinônimo Me chame de Romeu que te transforma em Julieta Não sou Cristiano Ronaldo Mas pra você posso ser o melhor do mundo Você não é droga, mas eu fico viciado em você Você é muito mais do que os olhos podem ver Você é melhor do que uma tomada perto da cama Me chame de amor que te faço uma música Você não é gourmet Mas tem tudo Que eu quero Você não é química Mas sempre faz meu coração sentir Eu que amo I love you, babe Eu que eu quero